tudo bem com vocês mais uma aula de arte no ar e para nossa aula de hoje vou precisar que você separe uma listinha considerável de materiais vou pedir para você separar se você tiver latas ou copinhos de iogurte qualquer tipo de lata está servindo se você tiver uma latinha com tampa melhor ainda eu tinha uma lata desse tipo na minha casa vai servir para nossa atividade ou de repente você pode separar os rolinhos de papel higiênico tá esse do papelão no mínimo pode ser um só ou dois aí se você for fazer atividade eu já vou explicar vou dar alternativas para todos os materiais que vocês conseguirem coletar aí na sua casa vou precisar que você tenha fita adesiva de qualquer tipo pode ser fita crepe ou durex enfim o que você tiver na sua casa e isso é bem importante vou precisar que você separe um punhadinho de grãos secos pode ser assim um punhadinho de arroz pode ser milho de pipoca pode ser feijão pode ser ainda umas pedrinhas miudinhas pedrinhas pequenininhas de areia né eu sei que isso já vai ser um pouquinho mais complicado de você coletar mas se você tiver aí fácil na sua casa tá valendo para nossa atividade também podem ser caixinhas também caixinhas de papelão se você tiver alguma caixinha de remédio até de pasta de dente está servindo o que você tiver aí na sua casa vou dar um tempo para você procurar algum desses materiais para nossa atividade de hoje e a gente já começa a nossa aula e 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 um tempo de organizar alguma coisa, deixe esse material aí do ladinho, vou começar a nossa aula, mostrar algumas coisas e depois eu vou explicar para vocês o que nós vamos fazer, tá? Então, primeiro, eu queria relembrar com vocês o assunto que nós vimos na última aula, que nós falamos de ritmos e nós falamos do grande artista Jackson do Pandeiro, que o Jackson do Pandeiro, quando ele trabalhava com o Pandeiro, com esse instrumento incrível, ele fazia uma percussão também incrível, ele fazia coisas que outros instrumentistas não conseguiam imitar, tanto que ele recebeu o título de rei do ritmo. E vocês estão vendo aí nas imagens que estão na tela, vocês estão vendo a fotografia dele ali, em reportagens, a imagem do meio é uma capa de um dos discos, que ele gravou muitos discos ao longo da sua carreira e também na última imagem ele apareceu em diversos programas de televisão. Então, a imagem dele foi projetada para o Brasil inteiro e isso influenciou também, o trabalho dele influenciou muitos outros artistas, muitos outros grandes artistas da música brasileira. Não sei se você conhece algum desses artistas que você está vendo na tela, mas esses artistas aí, em entrevistas e falando um pouco da sua trajetória, também citam o Jackson do Pandeiro como grande referência musical, como grande referência do seu trabalho. Então, vocês estão vendo ali nomes como Gilberto Gil, Alceu Valença, Moraes Moreira, o Lenine, que faz tanto sucesso agora, enfim, e tantos outros músicos e cantores que aparecem na música popular brasileira. Eu contei para vocês também que lá na infância do Jackson do Pandeiro, ele acompanhava a mãe, que era a cantadora de coco e a gente viu um pouquinho que o coco é um ritmo brasileiro, um ritmo brasileiro e uma dança brasileira também. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do que é esse coco, por que isso é tradição no Brasil, por onde surgiu tudo isso e outros ritmos brasileiros também que vão influenciar em outros estilos de música também. Então, vocês estão vendo na imagem ali, duas, digamos assim, duas rodas de coco, duas cantorias de coco. Então, o coco é esse ritmo lá que é muito típico do Nordeste, principalmente na região da Paraíba e também em Pernambuco, em que surgiram lá do tempo dos povos escravizados que trabalhavam nos engenhos de açúcar. Então, a origem certinha, bem precisa desse ritmo, não existe registro. Existe, assim, uma ideia de que se passa de boca para boca, de geração para geração e que as pessoas vão contando, ah, esse ritmo meu avô fazia e assim por diante. Então, é uma tradição que vai passando oralmente, as pessoas vão conversando sobre isso. De uns tempos para cá, é que se preocupou em fazer o registro desse ritmo e dos outros tradicionais do Brasil também. Eu fico imaginando nessa época lá dos engenhos de açúcar ou, de repente, em outra região em que se trabalhavam os plantadores de coco, os colhedores de coco, eu fico imaginando como é que era e como é que poderia ter surgido essa ideia aí. Então, imagino lá os trabalhadores indo lá, aquela rotina, todo dia fazendo a mesma coisa, aquele serviço chato, cansativo. O que a gente faz para distrair quando a gente está, assim, muito cansado ou fazendo uma atividade que é muito mecânica? Geralmente, a gente cantarola alguma coisa, a gente lembra de uma música e fica lá cantando ou assobiando. Eu fico imaginando esses trabalhadores lá de antigamente, lá no meio do seu trabalho, de repente, alguém começa a cantarolar alguma coisa. Aí, de repente, alguém lembra de alguma música que aprendeu com o pai, com o avô, enfim, e começa a cantar. O outro aprende, o outro escuta e vai aumentando o coro. De repente, alguém tem a ideia de fazer ali uma batida com uma casca de coco, alguma coisa que apareceu ali no cantinho. E começa a brincadeira. Enquanto eles vão trabalhando, a música vai se formando para distrair, para espantar lá o tédio, espantar a tristeza, espantar as coisas ruins. Não tem aquele ditado que diz que quem canta os seus males espanta? Pois isso foi acontecendo ao longo dessa trajetória, desses grandes trabalhadores que fizeram a economia do Brasil funcionar. E, ao mesmo tempo, eles estavam ali criando a sua própria cultura, a cultura desses trabalhadores dessa região. E isso foi se perpetuando. E daí saiu do trabalho para ir para as festas. E assim o coco foi surgindo, foi ficando muito tradicional nessa região do Nordeste. E ali vocês estão vendo, então, alguns instrumentistas tocando os instrumentos de percussão. Ali tem gente que chama de bombo, tem gente que chama de zabumba. Tem outros instrumentos que aparecem também. E ali vocês estão vendo que essa, a lei do ritmo, é uma dança de roda. De roda também, de pare-se dança também. E tem vários tipos de coco que, ao longo do tempo, foram surgindo em regiões diferentes do Nordeste. Vou mostrar para vocês aqui um trechinho de como que é uma cantoria de coco e como é que as pessoas dançam nessa apresentação, que agora já é uma coisa muito tradicional, muito característica da cultura do Nordeste. E aí Amém. Amém. Então vocês viram ali que a percussão é o forte aí dessa história do coco. Mas é claro que em todo o Brasil, em todo o Nordeste, principalmente, que são esses ritmos que nós vamos ver agora, existem outras formas de percutir e existem outras músicas que sofreram influências também da cultura indígena e da cultura portuguesa. E essa mistura, essa grande mistura que produz essa riqueza cultural do Brasil. Essa que eu vou apresentar para vocês, por exemplo, é a dança do carimbó. Então além do ritmo também é uma dança. E a origem dessa dança do carimbó tem origem indígena. Os indígenas chamavam de curimbó um grande tambor que era feito com um tronco oco. E assim, com o som desse tronco oco, foi surgindo uma batida, foi surgindo um ritmo que originou aí as influências desse carimbó, que nós vamos ver agora. O carimbó, ele é uma expressão corporal secular, né? Ele realmente agrega elementos indígenas, africanos e lusitanos. Na parte africana, esses elementos estão direcionados ao batuque, como a expressão corporal também. Na parte indígena, basicamente os elementos materiais, eles estão disponibilizados nos instrumentos musicais, como a maraca, no curimbó, que é o tambor, aquele pau oco. Na língua indígena, o curimbó, ele representa pau oco. E nos elementos lusitanos, a expressão corporal que foi agregada neste século por muitos grupos de carimbó. E falando um pouco do carimbó, né, dos instrumentos, temos o que? O curimbó, que é o tambor, que geralmente são dois, tem grupos que usam três, quatro. Temos o uso das maracas, que são instrumentos de chocalho. Alguns grupos usam o réco-réco, o agogô, tudo material indígena feito, com material indígena, né? E também temos a adesão do banjo, do banjo artesanal, banjos feitos em marapani, banjos feitos em curuçá. Aqui em Belém também tem muitos artesãos que fazem bons banjos regionais para o carimbó. Alguns grupos para folclóricos aqui de Belém usam violão, usam contrabaixo, mas o de raiz mesmo é o banjo, o curimbó de maracas. E também tem o instrumento de sopro, geralmente é clarinete ou saxofone, então peso maior. Alguns grupos também usam a flauta transversal. Então esse foi o ritmo do carimbó, que é muito interessante para a gente conhecer também a mistura dessas origens indígena, africana e europeia. Bom, tem mais um ritmo muito tradicional lá do Nordeste, que eu não sei se vocês já viram, em época de carnaval aparece muitas pessoas falando sobre o maracatu. Reparem nesse vídeo, que eu vou passar para vocês bem rapidinho, qual é o instrumento que realmente pega, que chama atenção aí nessa percussão que acontece no maracatu. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vocês perceberam algum instrumento musical diferente nessa dança do maracatu? Nesse ritmo do maracatu? Então, ali vocês estão vendo pela imagem que está parada aqui, essa menina está segurando um instrumento chamado xequerê. E aqui é uma curiosidade. Ele é da família dos chocalhos, que nós vamos ver mais para frente. Mas que aqui a percussão que acontece nesse instrumento é feita pelo lado de fora e não pelo lado de dentro. Então, as contas que estão ali fora, amarradas fora desse instrumento, é que fazem essa percussão, dando aí uma ideia diferente, uma diferença aí no ritmo e na cor, no timbre dessa percussão. Mas é claro que no Brasil existem outros ritmos. O ano passado nós falamos tanto do fandango, esse ano eu trouxe para vocês conhecerem também um pouquinho da catira. A catira já vai trazer muito mais a percussão corporal, que é o que nós vimos na aula passada. A catira é muito interessante, que ela acontece mais na região centro-oeste do Brasil. E ela vai influenciar muito o que se conhece hoje como música sertaneja. Uma das influências da música sertaneja. Reparem como é interessante que esse grupo que vai aparecer aqui agora, ele vai trabalhar com a percussão dos pés e das mãos, num ritmo que vai se repetir várias vezes, além da cantoria com a viola. Vamos ver? Aplausos 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 Eu não sei o que é que tem essas moças que me saibiam de fazendeiro Me perguntam se eu não vou casar tão incomodada por mim é sorteiro A minha natureza nunca vai deixar de ser um prisioneiro Mas se for um amor do meu gosto, o pai da parte do perigo é liberdade Aplausos 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 um pouquinho mais sobre esse instrumento fantástico que é o pandeiro. Quem vê ele assim, tão à vontade no samba, não imagina que o pandeiro faz sucesso em diversos estilos musicais e em vários lugares do mundo. Na antiguidade, este instrumento que hoje é tão brasileiro, estava bastante presente nas culturas do Oriente Médio. Foi quando os árabes chegaram onde hoje é Portugal e Espanha, que ele passou a ser famoso também no continente europeu. Para chegar aqui, o pandeiro pegou carona nas caravelas portuguesas. Nas terras brasileiras, o pandeiro encontrou seu lugar. Aqui ele ganhou técnica e variedade, acompanhando praticamente todos os estilos musicais. O pandeiro é formado por uma pele esticada sob um aro de madeira ou metal. Hoje, essa pele pode ser sintética, mas antes era sempre de animais. Para completar, ele tem ainda as platinelas, que ajudam no ritmo. Mas não é só de música popular que vive o pandeiro. Ele também está presente nas orquestras, onde é chamado de tamborine. Esta versão tem um número maior de platinelas. Do forró, passando pelo baião, maracatu, choro e samba, no nosso país, definitivamente, o pandeiro brilha. do forró, passando pelo baião, maracatu, choro e samba, Tchau. 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 Viram que interessante e as possibilidades do pandeiro, como ele está presente em muitos ritmos brasileiros. Outro instrumento muito simples, mas com um som muito interessante, é o triângulo. E o triângulo acabou sendo referência e acabou ficando marca registrada da música nordestina. Ele aparece em diversas apresentações, ele também foi um instrumento que foi divulgado pela televisão. E acabou caindo no gosto, porque ele realmente é um instrumento muito fácil de se carregar, ele é muito pequeno e tem um som incrível. Vamos assistir. Simplicidade e charme, reunidos em um instrumento pequenino. O triângulo é um instrumento de percussão formado por uma vareta de ferro ou alumínio em forma de triângulo. Todo o seu corpo vibra com o impacto de uma baqueta, também de ferro, produzindo um som agudo, cristalino e penetrante. Para tocar, enquanto uma das mãos do músico maneja a baqueta, a outra segura o triângulo e alterna movimentos de mão fechada e aberta, obtendo variações. Sua estrutura metálica pode emitir diversos sons. E como não tem uma afinação pré-definida, o triângulo consegue se adequar a qualquer sonoridade. A origem do triângulo, como de diversos instrumentos percussivos, está ligada ao Oriente. Uma cultura que espalhou esses instrumentos pelo mundo foi a do Império Otomano, conhecido também como Império Turco. Aqui no Brasil, o triângulo chegou junto dos portugueses, também conhecido como Ferrinho, Quindim ou Tengo Lengo. O triângulo está presente em diversas manifestações culturais, dos sons rurais ao forró pé de serra e também nas orquestras. Ele é capaz, com apenas uma única nota, dar todo um contexto para a música. Por isso, exige muita concentração de quem o toca. Já imaginou deixar passar a hora certa? Sem mais delongas, com vocês, o solo de triângulo. Sem mais delongas, com vocês, o solo de triângulo. Sem mais delongas, com vocês, o solo de triângulo. E tem mais um instrumento fantástico que apareceu em outras aulas nossas e aparece também na cultura popular, na música popular brasileira, que é o GANZA. O GANZA, eu já falei para vocês, que é um instrumento de origem africana. E ele, originalmente, é feito assim, ele é feito de metal, mas é claro que existem outros tipos de GANZA. Esse que vocês estão vendo na foto ali é um GANZA feito com material reciclável. Então, a gente pode dizer que esse instrumento é da família dos chocalhos. Então, a gente pode dizer que ele faz esse som muito interessante, porque ele tem justamente a percussão dele acontece com os grãozinhos que estão ali dentro e que batem, que percutem ali dentro, que é uma grande caixa de ressonância. O material, que eu já falei para vocês, dependendo do material que ele é feito, ele acaba tendo também um timbre diferente desse material. Eu já vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o GANZA, mas agora eu vou pedir para vocês pegarem aquele material que eu pedi para vocês separarem. Eu não sei o que você conseguiu aí, se você conseguiu uma caixinha, se você conseguiu o rolinho de papel higiênico ou se você conseguiu uma latinha, mas qualquer um deles dá para a gente trabalhar. Se por um acaso você pegou o rolinho de papel higiênico, que eu acredito que é o material mais fácil de você conseguir na sua casa, a gente tem duas possibilidades de fazer o GANZA. Então, primeiro, a gente vai fazer um pequenininho, então se você só conseguiu um rolinho de papel higiênico aí na sua casa, não tem problema, ninguém vai deixar de fazer, tá? Vou pedir para você pegar então esse papelãozinho que você tem do rolinho e você vai fazer o seguinte, na pontinha de cima você vai dar uma amassadinha, você vai dobrar assim. E depois você vai fechar o outro lado, segura com o dedinho e dobra o outro lado assim. Eu vou fechar essa partezinha daqui, tá? Ele fica fechadinho assim, eu já vi até a embalagem de presente com essa dobradura aqui, tá? Aí você vai pegar lá o grãozinho que você selecionou, então eu trouxe aqui, por exemplo, eu tenho aqui milho, milho pipoca, tenho arroz. Como ele ficou pequenininho, eu vou colocar uma porçãozinha de arroz. O arroz, vocês vão ver que ele vai ter um som mais delicado, tá? Porque ele é um grãozinho miúdo, não precisa colocar muito, metadinha já tá bom. Vou colocar aqui quatro punhadinhos, pronto. O que eu vou fazer? Eu vou lá do outro lado e vou fazer a mesma dobrinha, vou fechar lá em cima. Tá? Dobrei de um lado, dobra bem e dobra do outro. Opa, tá meio difícil de dobrar aqui. Aqui, fechei. Aí você vai segurar nas duas pontinhas aqui e vai, ó. Você já tem aqui um mini instrumento. Se você achar que ele vai abrir aqui do ladinho, você pode passar, então, a fita, né, no contorno aqui e você pode ter o seu instrumento aqui. Outra ideia pra você trabalhar. Você pode pegar dois rolinhos e você vai emendar um no outro pra você fazer um gançar um pouquinho mais compridinho. Então, eu vou pegar aqui minha fita. Eu tenho aqui essa fita mais larga, mas é a fita que você tiver aí na sua casa, vai dar certo também. O importante é que você una as duas partes aqui. Então, eu vou colocar um sobre o outro. Pede ajuda aí pra alguém, se você precisar, pra segurar e você colar. Só pra gente emendar aqui um rolinho no outro. O que vocês acham que vai acontecer se eu usar dois rolinhos? Será que o som vai ficar igual aquele ali? Provavelmente não. Depois vocês vão poder enfeitar, deixar bem bonitinho esse que vocês estão fazendo. Vou fechar um pouquinho melhor aqui. Pra ele ficar mais certinho. Tá? Aqui dá pra fazer a mesma coisa. Vou fazer aquela dobrinha que eu fiz ali. Vou dobrar de um lado. Vou dobrar do outro. Se você achar que ele não fecha direito, você pode colar um pedacinho de papel ou passar uma fita ali. Tá? Mesma coisa. Aqui o meu não dobrou direito. Deixa eu fechar aqui bem. Não sei se ele vai abrir. Ok. Vou pôr agora o milho, pra vocês verem a diferença do som que fica. Então, vou virar aqui o milho. Vou fechar. Como esse aqui ficou um pouquinho mais compridinho, né? Ele fica mais próximo do instrumento musical mesmo. Porque o ganzá, ele se toca assim, né? Então, o jeito de se tocar o ganzá é nessa posição. Então, esse aqui já se aproxima um pouquinho mais. Ó. Do jeito de se tocar o ganzá também. Vocês viram que eu trouxe o milho no vidrinho, né? De repente, é a solução que você tem aí na sua casa. Então, de repente, se você deixar lá o milho no vidrinho... Deixa eu voltar ele aqui. Vou fechar. Ó. Vocês vão ver aqui que o sonzinho que ele faz é muito gostoso, ó. E muito delicado. Vocês viram que a embalagem que eu uso muda o timbre do nosso chocalho aqui. Só que se você tiver essa oportunidade de usar um vidro na sua casa, eu vou pedir pra você ficar perto de um adulto, pra não dar nenhum acidente. Porque realmente é perigoso. Se por acaso escapar da sua mão e quebrar, você pode se machucar. Então, faça aí com um adulto perto de você, pra você conseguir trabalhar. A caixinha, a mesma coisa. Se você tiver uma caixinha de pasta de dente ou alguma outra caixinha, eu tinha essa daqui e encapei. Também posso colocar os grãozinhos aqui dentro. Posso colocar misturado, inclusive, grãos maiores e menores, pra fazer o som. Vocês vão ver que na caixinha, o som vai ficar um pouquinho diferente. Porque o timbre vai mudar e a caixa de ressonância vai mudar também. Então, o espaço que os grãos vão ter pra percorrer esse instrumento vai mudar o som também. Então, aqui também você pode fechar. Vou pôr o milho também. Aí a gente põe tudo e vamos ver o que vai acontecer nesse instrumento aqui. Então, eu vou fechar. Fecho aqui. Vou passar a minha fita. Vou pegar essa aqui, que é mais fácil, mais rapidinha pra cortar. Uma caixinha de pasta de dente já ficaria um pouquinho menor. Conseguem perceber a diferença do timbre que fica? Mas todos eles são muito interessantes. Todos eles são uma maneira que vocês podem usar pra vocês fazerem aí uma percussão muito simples e se aproximar desse instrumento fantástico que é o ganzá. Vou dar um tempinho aí pra você terminar e a gente poder trabalhar com o nosso ganzá. Vamos lá? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos lá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A professora Andresa Prodóximo vai ensinar vocês a dançar o coco. E quando a música acontecer, você pode pegar o seu instrumento e fazer junto com ela. Dançar e se movimentar ao ritmo do coco. Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia de coco. Não, eu não vou comprar coco pra vocês. Eu não vou dar água de coco e nem vou comprar bala de coco. E muito menos dar doce de coco. A gente vai aprender uma dança, um ritmo brasileiro chamado coco. E a gente vai fazer juntinho com a música Dançando com a Galinha. Uma música nova, curtinha, muito simples para se dançar. E hoje, eu trouxe uma convidada especial. Colar água na galinha também. Nossa, que ótimo! Que bom que você veio aqui. Nossa, que bom que você tá empolgada. Vamos então aprender o coco? O coco é uma dança e um ritmo que veio lá do Nordeste. O coco significa cabeça mesmo, sabia? Ele tem influência africana, ele também é feito com cantoria. E eles usam uma sandália de madeira para dançar ou em círculo ou em pares. Com a batida do pé, vai fazendo o ritmo do coco. Junto acompanhado de outros instrumentos. Como o ganzal, o pandeiro, a tabaque e a alfai. Vamos aprender? Vocês vão ver que é muito simples. A gente vai pôr um pézinho para frente. E só esse pézinho que vai para frente, vai voltar. O outro pé, de vez em quando, vai levantar. Certo? Quer ver? Olha lá. E na música diz, que a galinha bota o perninho. A mão na sua segura. E gira bem devagarinho. Gira um só. Dona galinha deve estar de brincadeira Dançando esse corpo, mexendo as cadeiras Dona galinha diz que bate um pézinho Bota a mão na cinturinha, gira bem devagarinho Dona galinha deve estar de brincadeira Dançando esse corpo, mexendo as cadeiras Dona galinha diz que bate um pézinho Bota a mão na cinturinha, gira bem devagarinho Dona galinha deve estar de brincadeira Dançando esse corpo, mexendo as cadeiras Dona galinha diz que bate um pézinho Bota a mão na cinturinha, gira bem devagarinho Dona galinha deve estar de brincadeira Dançando esse corpo, mexendo as cadeiras Dona galinha diz que bate um pézinho Bota a mão na cinturinha, gira bem devagarinho Tchau, tchau Não sei se você conseguiu acompanhar o ritmo, mas o importante é você experimentar e se divertir com os ritmos brasileiros. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima!